É importante lembrar que todo ano tem que cuidar. Na maioria das vezes a gente faz uma avaliação anual, mas isso depende de cada paciente, isso é individualizado para cada um. O mês é só para lembrar todo mundo, é para que haja uma campanha, para que haja divulgação da necessidade de procurar o médico para fazer os exames.